Bom, eu sou o Solon, Solon Miranda, sou diretor de criação online da Geometry Global, estou em São Paulo há uns 15 anos e vim para cá porque eu tinha certeza que o mercado de São Paulo era o mercado mais profissional do Brasil e vim para cá com a expectativa de ficar uns 3 anos e estou aqui há 15, ou seja, eu acho que eu descobri exatamente onde eu queria ficar e aonde eu queria chegar. Preparem-se aí que está chegando o professor mais alucinado da Cuca. É isso. Então, bom, eu sou diretor de arte, minha formação é de diretor de arte, eu acho que eu tenho um diferencial ou pelo menos um complemento ali na minha área bom e importante para esse momento. Eu fui um cara durante 12 anos que trabalhou 100% com as mídias offline e depois de escutar muito conselho, principalmente do Miguel Benfica, um dos meus grandes professores, eu fui migrando de forma gradativa e eu acho que de uma maneira correta e hoje em dia eu sou um cara que trabalha 100% com online, diretor de criação da Geometry Global, como eu falei. Então, eu acho que o que eu posso mais acrescentar é pegar toda essa minha experiência offline, juntar com essa experiência online e passar para vocês um pouco do que eu aprendi nesses últimos 15 anos com a propaganda. Cara, para mim um bom publicitário é um cara que estuda todo dia e isso eu aprendi na prática aqui em São Paulo. Desde quando eu cheguei na primeira agência aqui, eu percebi que as pessoas que eu olhava e que eu me espelhava, o que eles mais faziam era estudar todos os dias. A gente tem uma profissão dinâmica, os hobbies são diferentes todos os dias, as dificuldades são diferentes todos os dias, então eu acho que estudar é a coisa mais importante a fazer. O tempo inteiro está procurando o novo, descobrindo o que estão fazendo, vendo o que está sendo feito de bom, o que está sendo feito de ruim, você precisa de referência. Sem referência e sem estudar é muito difícil de se desenvolver e chegar longe, principalmente na nossa profissão. Provavelmente o que eu vou falar é um clichêzão, ou provavelmente alguém já disse isso aqui umas 10 vezes, mas a diferença básica é ter a chance de não só trabalhar com profissionais do mercado, porque eu sei que em outros cursos, outras universidades, outros métodos de ensino, sim, eles trabalham, os profissionais estão ali no meio, mas aqui eu acho que a grande diferença não é trabalhar com simples profissionais, é trabalhar com os melhores profissionais, eu sei o quanto que o Miguel está preocupado com isso, eu sei o quanto que ele gosta de ensinar, eu sei o quanto que a Cuca está preocupada com isso, e eu acho que é isso que com certeza vai fazer a diferença no final do teu curso, no final do teu projeto aqui com a Cuca, que é literalmente ter um portfólio que passou na mão de um dos grandes ou dos melhores publicitários de São Paulo e do Brasil. Acho que isso é o que vai fazer a diferença com certeza absoluta na hora de entrar no mercado. Música Música Música